Bom gente, aproveitar aqui que a gente está na CE168 e a gente aproveitar para cobrar também o governo do estado do Ceará a manutenção, mesmo sendo na quadra de invernosa, da CE168. Eu percebo, só fui até aqui a curva do Samuel, hoje, nesses dias eu não fui até o Camará, mas o asfalto aqui da 168, aqui de Itapajé ao Camará, praticamente buraco demais, a gente sabe quem vem da quadra de invernosa, a gente sabe disso, mas já pode ir se planejando para ir fazer a manutenção aqui, já pode fazer a licitação aí junto ao estado e para dar um melhoramento aqui, porque a condição da CE168, principalmente aqui no sentido Itapajé ao Camará, praticamente não existe mais. Eu sei que algumas pessoas vão falar que nós estamos na quadra de invernosa, mas tem que entender que já pode começar nos processos, para fazer pelo menos o mínimo, a batição, tudo isso é importante. Então, fica aqui em nosso pedido ao governo do estado do Ceará, governador eleito, eu mando de freitas, para dar uma olhada aqui para a região do município de Itapajé, em todos os sentidos, da defesa civil também, um empenho maior para a defesa civil do estado, para cá, para o município de Itapajé, também a Secretaria de Proteção Social, muitas coisas que o município está necessitando no momento, principalmente também a SOP, que tem aí o doutor Quintin na frente, que é um órgão competentíssimo, e também aí o doutor Roberto aqui na SOP do estado, daqui de Itapajé. Então, fica aí o apelo da população, pedindo aqui a melhoria da pavimentação da 168, porque precisa, essa pedra que está aqui, a gente fez a matéria agora há pouco, mas muitos buracos, né, por toda a 168, né, porque aqui também é muito bom de água, né, então ela assim, ela penetra no asfalto e deixa a condição de muito buraco mesmo, aqui na CM8, trazendo aí risco para os motoristas que vão de Itapajé a Camará e também Itapipoca e outras regiões.